João Batista Pregando arrepentimento Trazendo consolação No deserto da Judéia Quando ele apareceu João Batista Coto amava Mostrando o reino de Deus Neste tempo dirigiu-se Jesus Senhor e Rei Por João foi batizado O Santo Filho de Deus No deserto da Judéia Quando ele apareceu João Batista Coto amava Mostrando o reino de Deus Arrependo em vós, amigos Fique ao reino de Deus Não reclame no deserto Não reclame no deserto Prepare os caminhos seus No deserto da Judéia Quando ele apareceu João Batista Coto amava Mostrando o reino de Deus Meu cartão de visita é a Bíblia Meu barquinho de viagem é a fé Meu destino é a Nova Jerusalém Enfrento o corajoso amarelo Sou um trete comprado Também lavado No sangue de Jesus No sangue de Jesus No Espírito Santo Eu sou batizado Assim vou seguindo na luz O crente é uma carta aberta Por onde passar todos vão ver A folha corrida do crente Dê-me sem língua Quando falar eu me desci Sou um trete comprado Também lavado No sangue de Jesus No Espírito Santo Eu sou batizado Assim vou seguindo na luz Assim vou seguindo na luz Eu tenho fé Que Jesus já me salvou Eu sinto esta alegria em mim Eu tenho fé Que com Ele vou morar E lá no céu Me sentirei feliz Jesus não falha Com suas grandes promessas Me prometeu ir Com Ele morar Pois Ele disse Que subiria ao Pai E brevemente voltaria A nos buscar Eu tenho fé Que aqui não ficarei Oh meu Jesus Lá no céu eu vou morar Todas as tristezas Que existem aqui no mundo Ali no céu Sei que não vou a lembrar Diz de Jesus Que o céu e a terra passam Eu tenho fé Que isto se cumprirá Porém o homem Sempre falhando cumprir Mas as promessas De Jesus não falhará Se tiver fé Como um grão de mostarda Os embaraços De sua vida sairá Não só os montes Tu poderás remover Como também Uma bênção alcançará Pode-me hoje Que as portas não fechou Pois Jesus Cristo Continua a convidar As suas mãos de uma análise extinguída Como pecador E o que te abençoar No mundo você não encontra Alegria pro teu coração Você vive sem ter certeza Ter um dia, ter a salvação Assim é que muitos vivem Com a vida em tripulação Mas existe um caminho A chave da humilhação Mas existe um caminho A chave da humilhação O caminho é Jesus Cristo Nosso mestre e redentor Anunciado pelos profetas E por nosso Criador Foi Ele que veio ao mundo Dando prova do seu grande amor Foi lá no Gete Simani Que gotas de sangue suou Foi lá no Gete Simani Que gotas de sangue suou Você que ainda não conhece Que Jesus é o Salvador E Jesus é o Salvador Ao lado do Pai Celeste Ele é nosso intercessor Foi Deus que nos enviou Neste mundo com grande amor Será que você não crê No sangue que Ele derramou Será que você não crê No sangue que Ele derramou Agora chegou o momento E você tomar a decisão E você tomar a decisão Ouvindo essas palavras Que foi dita com humilhação Somente dando um sinal Levantando as suas mãos Aceitando Jesus Cristo Dentro do teu coração Aceitando Jesus Cristo Dentro do teu coração Ovelha desgarrada do atrizco Ovelha desgarrada do atrizco Vive sofrendo sem ter paz Vive sofrendo sem ter paz No coração Jesus te chama Vó de hoje arrependida Ele te espera Para te dar o perdão Noventa e nove Que estavam no aprisco E faltou uma O pastor se pôs a chorar E pelo campo Ele está a procurar E no seu ombro Ele traz quando encontrar Ovelha desgarrada do atrizco Hoje volta Vem ao encontro Do pastor que chama a ver Do afisco Só estão noventa e nove E faltou uma Para completar as cem Noventa e nove Noventa e nove Que estavam no aprisco E faltou uma O pastor se pôs a chorar E pelo campo Ele está a procurar E no seu ombro Ele traz quando encontrar Ele está a procurar E no seu ombro Ele está a procurar E no seu ombro E no seu ombro Ele está a procurar Quero agora esta melodia De dar os meus parabéns Nesta data tão bela e querida Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Cantaremos assim com amor E que Deus lhe dê felicidade E enriqueça seu jardim em flores Hoje é um dia festivo Seja Deus por ele louvado Nesta data cheia de alegria Da passagem do seu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Cantaremos assim com amor É que Deus lhe dê felicidade E enriqueça seu jardim em flores Um sorriso de felicidade O seu rosto demonstrando estar E por isso os meus parabéns Neste dia você vou te dar Parabéns, parabéns, parabéns Cantaremos assim com amor E que Deus lhe dê felicidade E enriqueça seu jardim em flores O pão cego andei E perdido vaguei Longe, longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegra em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me Converter-me não quis Ao Senhor Que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegra em sua luz E agora me alegra em sua luz E agora me alegra em sua luz Malditoso então este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegra em sua luz Ouvi contar um testemunho Que me chamou a atenção De um homem já idoso Não pensava em salvação Conversando com um crente Começou a lhe falar Eis que falta um pouco tempo Para me aposentar Assim ele lhe dizia Sentindo no coração Para passar o meu tempo Vou comprar televisão O crente neste momento Começou a lhe falar Compre uma bíblia sagrada Para ele examinar Respondendo para o crente Ele disse Se vou pensar Uma semana depois Saio para passear Estando à beira de um rio Teve uma grande visão Apareceu-lhe um homem Com uma pasta na mão E sorrindo ele dizia Cobre a televisão Sentirás grande alegria Dentro do teu coração Ouvi o crente lhe dizer Para não comprar televisão Já ganhei muitos deles Com essa minha invenção Você crê em Deus? Eu sou Deus da invenção Desde o jardim do Éden Ganhei grande multidão A minha alma você não ganha Respondeu o ancião Vou comprar a bíblia sagrada O livro da retenção Ela me levará a Cristo E Cristo é a salvação Naquele mesmo momento Houve uma explosão Satanás se retirou Com a resposta do cristão Falou na bíblia sagrada Livro da revelação O grande poder de Deus Que conduz a salvação A compensation 49 per week No mal Barra de Deus O grande poder de Deus A grande poder de Deus A 해주ção O grande poder de Deus Gol, a dor da Ó meu Jesus, eu sei que tu me amas A minha alma por te clama, mesmo eu sendo pecador Por minha causa, numa cruz, eu te cavalo E por mim fui molado, desta morte sofrevedor O preço de sangue foi remido, meus pecados Por Jesus foi perdoado, eu derri o meu pecador Ó meu Jesus, seu amor incomparável Foi pecado e cansável, hoje em teu nome darei louvor Lá no Calvário, foi contado com o alfeitor Demostrando seu amor ao povo sem coração Jomava, teme, mandava descer da cruz Morreu o mestre Jesus, dando ao mundo a salvação Jomava, teme, mandava descer da cruz Morreu o mestre Jesus, dando ao mundo a salvação Ouve, Senhor, a justiça Atende o meu amor Ouve a minha oração Ó bondoso Salvador E assim eu consegui Até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Lutar-me em verdes pastos E guiar-me massamente Prefigeia a minha oração Prefigeia a minha oração Pelo Deus só me potei E assim eu consegui Até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor E nada me faltará O Senhor é minha luz E a minha salvação Vem crer no Senhor Jesus Vem crer no Senhor Jesus Não prova condenação E assim eu consegui Até lá no céu chegar O Senhor é meu pastor E nada me faltará O Senhor é meu quem E assim eu consegui Até lá no céu A minha alma autora Vivia chorando Sem ter consolo Alegria e prazer Nas horas amargas Não tinha prazer Nem consolo Mas Jesus Teve compaixão de mim Senhor Deus A minha salvação Chegue a Ti Minha oração Os Teus ouvidos Estão atentos ao meu clamor Alegra a minha alma E dai-me o Teu perdão Louvote, ei Senhor Deus De coração Pois Tu me deste Alegria e o prazer Salvou minha alma E me deu Consolação E sempre, sempre Sentirei o Teu poder Senhor Deus Da minha salvação Chegue a Ti Minha oração Os Teus ouvidos Estão atentos ao meu clamor Alegra a minha alma E dai-me o Teu perdão Deus Precisa Dormem É com vida Para Ele Ser salvo Pela fé Vem hoje mesmo Entregar Teu coração E ser um salvo E morar Lá em Sião Senhor Deus Senhor Deus Da minha salvação Chegue a Ti Minha oração Os Teus ouvidos Estão atentos ao meu clamor Alegra a minha alma E dai-me o Teu perdão E dai-me o Teu perdão